Sejam bem-vindos, amantes do esporte, vai começar mais um clássico hoje aqui pra vocês, Houston Rockets contra Milwaukee Bucks, a narração de Tico e Tito Bruno e os comentários de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui, e você? É sempre maravilhoso escutar essa música. Lembrando que o jogo de hoje foi escolhido pela galera que tá lá no nosso grupo do Telegram. Nós colocamos lá as opções e esse foi o jogo mais votado, né? O jogo que tem ainda uma pimentinha aí, né? Daquela discussão que teve entre James Harden e Annes Antetokounmpo durante a temporada, um provocando o outro, seu pai não é homem, aquelas coisas assim, né? E essa discussão, essa discussão, ela começou também, ela ficou bem forte, foi no All-Star Game, né? Quando o Antetokounmpo não draftou o Harden e ele ainda deu uma bela zoada, que ele falou que ele ia escolher alguém que passasse a bola. E o Harden respondeu, falando que é muito fácil jogar basquete quando você tem 2,10m e 10m e só tem que enterrar a bola, né? Tem que correr e enterrar. É, não é tão assim, né? Mostrou, mostrou que pegou a chumbada, mordeu a chumbada. Mordeu, mordeu, mordeu a isca totalmente, mordeu a isca totalmente. E se você quiser, você fala assim, ah, mas eu não queria esse jogo, eu quero outro jogo, você tem que ir lá, se inscrever no nosso Telegram, o link tá aqui na descrição, vai lá que nós vamos abrir uma outra votação amanhã ou na semana que vem, Guilherme? A gente abre essa semana mesmo, pra na semana que vem já sair esse outro jogo. Exatamente, então fica ligado lá no Telegram, clica aqui no link na descrição, corre lá, aproveita, já segue as nossas redes sociais se você quiser concorrer à camiseta do Harden que tá autografada. Assim que a gente bater a meta, nós vamos lançar aí essa maravilhosa ação e deixa seu like também, deixa seu like, fortalece bastante com o canal e ajuda a divulgar mais esse vídeo que é maravilhoso, que a gente quer ver esse encontro, esse embate hoje. Compartilha aí nas redes sociais também, coloca aí pro grupo do WhatsApp que a galera que joga bastante, esquece, sei que você tem o seu grupo do Racha aí, espero que a gente esteja jogando, hein? Não vai tomar pito nosso aqui. Exatamente. Fica em casa, né? Mas eu sei que você tem o grupo do Racha, então joga lá pra eles que é um videozinho pra gente passar o tempo nessa quarentena. E muito importante, nós pedimos pra vocês deixarem nos comentários se vocês queriam que aumentasse o tempo ou não, porque o vídeo vai ficar um pouco mais extenso. A gente mudou pra 3 minutos cada quarto agora. Então o computador que vai jogar, modo Hall of Fame, 3 minutinhos. Se a gente ver que dá pra aumentar mais um minutinho, a gente coloca 4. Então vamos ver como vai sair esse vídeo hoje. Bora! Sejam bem-vindos a este clássico Milwaukee Bucks contra a Houston Rockets. Nós temos aí este cara maravilhoso, o Westbrook, que foi trocado pelo Chris Paul nesta temporada pra fazer essa dupla maravilhosa com o James Harden. E temos aí o nosso atual MVP, Giannis Antetokounmpo. O que esperar deste embate maravilhoso, Guilherme Giovanoni? É, eu quero saber só como que esse equipe do Houston agora sem pivô nenhum vai fazer pra parar essa equipe do Milwaukee, que tem o Brook Lopes, tudo bem que ele arremessa mais de fora, mas principalmente o Giannis, que tem uma potência muito grande pra ir pra dentro do garrafão e dar aquelas tanques maravilhosas. Ó, já primeira pra cima, já Antetokounmpo faz os dois pontos, abre o placar, dois pontos para o Milwaukee Bucks. A gente vai ver ele explorando isso bastante, né? Ele vai infiltrar bastante, vai abusar da sua força e altura, exatamente contra este problema que Houston tem, que é a altura. Exato, né? A gente vê que é o Covent... Ó, o tocaço aí do Antetokounmpo. Tocasso em cima do Westbrook. E, ó, atenção! Quase lá, olha só o Antetokounmpo. Aí vai ser o maior problema de Houston, né? Rebote defensivo, é uma equipe que tá apostando no total small ball sem nenhum pivô. O Coventon tá defendendo o Antetokounmpo, que é um dos melhores defensores da liga. Eu não sei se vai ser suficiente. Olha que bola, passa do Westbrook agora. É uma excelente bola do Westbrook. Isso é o que ele faz de melhor, né? Essa infiltração, essa agilidade, a explosão dele, ele bate pra dentro e aí é impossível tentar pegar ele. Aí, ó, mais uma vez o poste baixo ali com o Antetokounmpo. Agora uma boa defesa do Coventon, um contra um, muito bem. E lá vem do jeito que ele gosta, né? O Westbrook, campo aberto. Nossa senhora! Usou muito bem o corpo agora pra evitar o topo do Antetokounmpo. Já começamos aí 4x4 a partida. Quatro pontinhos de Antetokounmpo, quatro potinhos... Quatro potinhos? Quatro potinhos de Westbrook. Cada um aí com quatro pontos. O Antetokounmpo explorando bastante aí a sua diferença sobre o Coventon. De novo, ó, ele pra cima do Coventon. Tentou dessa vez, não teve êxito. Partiu pro contra-ataque. De novo o Westbrook vai tentar na explosão. Dessa vez preferiu usar o Harden. Harden partiu pra dentro. Que bom, Harden! Não pode perder essa bola, meu menino! Não pode! Ele tinha a bandejinha de frente livre, quis fazer uma graça, passar por debaixo do aro e aí acabou errando, né? Eram dois pontos fáceis que não deu em nada. A gente pode também ensinar pro Antetokounmpo, se ele quiser, aquela técnica inovadora do basquete que é a técnica do passe, né? Mas ele não quis e deu na minha cara que ele pode e ele não precisa passar pra ninguém. Seis pontos do Milwaukee, seis pontos de Antetokounmpo. É aquela calada na boca maldita, que graceira. E aí o Westbrook tentou partir pra dentro, o Bledson fez a falta. Dois lances livres para o Westbrook. O Bledson não gostou muito da marcação, ele deu aquela reclamada. E o Westbrook continua no seu estilo de jogo, a lá Antetokounmpo, como o Blando falou, né? Faltou na aula de passe de bola, quando começou a jogar, né? Gosta muito desse fundamento, mas aí ele mete as bolas, né? Então, principalmente batendo pra dentro aí, é muito difícil parar o Westbrook. É, é um jogo maravilhoso, a gente poderia falar que ao invés de cinco contra cinco, tá sendo um contra um, né? O Westbrook jogando de um lado e Antetokounmpo jogando do outro. Cinco pontinhos para o Westbrook, agora vão ter as trocas. Dessa vez, o pessoal jogou mais. A gente só viu um lance do Harden, mas jogou mais, que a gente tá acostumado. A gente acaba vendo, como o jogo é muito rápido, a gente acaba vendo poucos lances e quem a gente quer ver mais, né? Mas hoje a gente tá vendo o Westbrook muito agressivo, não foi o que a gente viu lá no jogo contra o OKC, né? Que eles levaram uma piaba, que o Spock colocou todo mundo no bolso, né? Mas hoje o Westbrook tá muito agressivo, provavelmente com o Bochão treinado com o Sesquinha. Vamos ver agora, já teve a troca, o Brook Lopes trocou, o seu irmãozinho entrou, o Robin Lopes, vamos ver agora a nova estratégia do Milwaukee Bucks. Agora sim, a bola tá rodando mais, porque eles estão sem Antetokounmpo. Di Vincentio pra dentro, não conseguiu dessa vez, Arquigorda protegeu, já pegou o rebote defensivo, mandou pro Westbrook, vai na explosão? Ih, cravada do Grimm! Deu um apagão aqui e voltou pra cravada maravilhosa. Eu não sei o que aconteceu, mas a cravada foi maravilhosa. Tivemos um problema na transmissão, vamos ver esse finalzinho do primeiro quarto. Oito segundos, riu com a bola na mão, vamos ver o que vai acontecer. Vai sozinho? Vai arriscar? Não vai, partiu pra dentro, mandou! Que bela bola! Pra empatar a partida no finalzinho! Oito a oito, termina o primeiro quarto. E a gente começa a ver os coadjuvantes entrarem em ritmo, eu digo em chance, e o Grimm, ó, com essa cravada espetacular, já dando um pouco mais de ritmo no jogo. Você viu aí que nós tivemos uma falha, não só foi a gente que teve uma falha, como vocês aí de casa também tiveram uma falha, mas a gente conseguiu ainda pegar o Grimm recebendo o passe maravilhoso do Westbrook pra dar essa cravada nesse primeiro quarto. E aí tem o Westbrook, que bateu aí cinco segundinhos, eu cortei ele porque eu não queria ver ele falando, e começa o segundo quarto! Gostando desse jogo? Esse jogo tá melhor, hein? Tá, bem divertido aí, ó. Tô vendo o Rilson um pouco diferente, né? Com menos bolas de três, mais batida pra dentro, tão tirando vantagem disso. Agora deu uma forçada, né? E vamos ver a volta pra defesa aí do Rilson, que precisa ser... Ah, que isso! Faltou o quê? Faltou esticar o tapete vermelho pra ele, só faltou isso! É, pedi autógrafo, bater palma, faltou também, porque olha, deixaram o cara fazer o que ele quisesse. Abriram no meio da partida o Dunk Contest, porque abriram ali o espaço pra ele dar enterrado do jeito que ele queria. E o Dom de Vincenzo, como a gente falou já antes, vindo muito bem do banco, ele que é um jogador aí de role, né? De complemento de equipe, sempre aportando muito bem, principalmente na defesa, mas um ataque com uma boa mão, e a bola no final do primeiro quarto foi fundamental. Com certeza, 10x8 para o Milwaukee Bucks. No último jogo, na nossa última simulação, nós tivemos Houston contra Oklahoma, e o Houston perdeu do Oklahoma, você, Zé, confere aqui, aqui em cima, está passando agora no nosso cardzinho maravilhoso, você vai lá assistir, e o Houston teve exatamente esse problema que o Guilherme falou, chutou muita bola de 3 e errou muito, então esse foi o principal problema. Hoje, tô gostando de ver do Houston, tá? Jogando bonitinho. Esse é o Houston que a gente quer ver, Guilherme. É, só não pode perder muita característica, né? Eu acho que tem que mesclar esse arremesso de 3 com a batida pra dentro pra colocar em dificuldade pra defesa. E um destaque que a gente viu na equipe do Houston no jogo contra Oklahoma foi exatamente o Austin Rivers, né? Vindo do banco, sempre contribuindo muito bem, e já começou quente aí com dois resplídeos, cavando uma faltinha importante. Exato, o Rio já vem pro ataque, trabalha com o Robin Lopes, o Robin Lopes que está com o seu irmãozinho aí, deve ser maravilhoso pra ele jogar. Que belo passe pelo Robin Lopes para o Rio, que mandou só a bandejinha pra dentro, abrindo aí dois pontos de diferença no placar. É o Robin Lopes mais conhecido como Side Bob Show, né? Do Simpsons, essa cabeleira maravilhosa dele. E agora aí o Austin Rivers foi só falar bem dele que ele deu uma forçada. Deu uma forçada ali, arriscou, não trabalhou a bola e o Rio tá jogando bem. Entrou bem na partida, mandou. Que bela bola do Rio. Que linda bola, Guilherme. Agora as duas defesas, ele precisa dar uma melhorada nessa batida pra dentro, né? Estão deixando muita bandeja nesse jogo, olha lá, mais uma vez. A equipe do Mioco fecha um pouco melhor, mas a do Houston, defensoramente, nunca foi forte. É que não entrou o Jamie Sardin, assim que entrar o Jamie Sardin, a defesa vai melhorar demais. Olha o que tocaço do Robin Lopes! Negado, olha só, de três chutou! Aí não deu, aí não deu, aí começou a forçar, né? Aí não precisava, eu acho que poderia trabalhar um pouquinho mais. Mas é o cover, né? O chutador do times é o que você espera que ele faça, né? Talvez um pouquinho precipitado, mas é a bola que ele tem que arremessar. Eric Gordon partiu pra cima, esse jogador eu gosto... Eita! Roubou o doce dele! Caiu o cover no contra-ataque, que bela BDG! Ih, falta do Michael Moore! E você viu quem que roubou essa bola, né? O Dante de Vincenzo, um cara muito ativo defensivamente, vai muito bem, aí o Caio Corpus ia ter feito uma faltecia, tá aí, né? Uma bandejinha relativamente fácil, mas vai ter dois acendidos pra seguir. Exatamente. O elenco do Milwaukee Bucks é excelente, né? A gente acaba destacando sempre o Antetokounmpo, mas se a gente olhar ao todo, é um excelente elenco, não é? Sim, a gente viu ali o Iliassou, você tem o Dante de Vincenzo, você tem o do banco, o George Hill vem do banco, jogando muito bem, é um veterano jogador, já com passagem em San Antonio Spurs, no Cleveland Cavaliers, aliás, ele foi muito criticado no Cleveland quando passou por lá, e eu passo um pouquinho de pano pra ele aí, pelo sentido de que o George Hill, ele era mal aproveitado no clipe, né? A bola só ficava muito tempo na mão do Lebron James e ele acabava ficando forte de ritmo, aí que ele é mais envolvido no ataque, ele acaba tendo um rendimento muito melhor. É, só passar a bola, Lebron... O George é completamente livre do lado dele aí, é o arremesso que ele tá acostumado. Então, Westbrook, passa a bola, meu filho. É, a gente pode dizer que o Westbrook não tem um campo de visão existência, ele não é uma GoPro, né? Que ele consegue ver bem, assim, é bem limitado, assim, o campo de visão dele, ele não consegue passar o Gordo, partiu pra dentro, outro toco, Guilherme, mas quanto toco essa partida! Olha, é bem cedo agora que a hora que a gente tá gravando, hein? Mas o filme do Milwaukee já tá jantando, hein? Antetokounmpo tentou nada. Nessa marcação, a gente não reparei nesse detalhe, Harden que travou, ele partiu pra dentro! A cravada maravilhosa dessa barba bonita de James Harden. Ele que bloqueou Antetokounmpo ali, hein? Ele que fez uma excelente marcação. E ele podia, né, fazer a comemoração dele, assim, quando ele dá uma enterradinha, ele faz um movimento como se alguém tomou uma pancada na boca, né? Coloca a mão na boca, assim, faz uma graça, assim. Podia imitar isso também. Termina o primeiro tempo, 16x12 para o Milwaukee Bucks. Um excelente primeiro tempo, eu achei que quando mudou, entrou o banco pra jogar, eu achei que o time do Milwaukee estava melhor e o Houston sofreu bastante neste momento, correto, Guilherme? Correto, tem um elenco mais profundo, como a gente já falava durante o segundo e o quarto, né? E aí a gente viu durante o jogo o porquê dessa qualidade, né? E sem falar que defensivamente a equipe do Milwaukee é sempre muito ativa e muito intensa, né? Começa o segundo tempo, 4 pontinhos de vantagem para o Milwaukee e esse jogo tem cara de ser pau a pau até o final, né, Guilherme? É, só vamos ver se as equipes melhoram. As duas equipes têm ótimos aproveitamentos de 3 pontos, né? Usam disso como uma arma importante no seu ataque, mas hoje, se nenhuma das duas equipes tem sido acertada. PJT que mandou pro Harden, Harden pro Westbrook e aí vai... Ai! Aí eu já conhecia, hein? Aí eu já assistia de endereço, bater no aro. Eu sabia desde o início. E olha aí o Wesley Matthews na bandejinha. É, isso é uma das armas também, outra das armas boas aí do Milwaukee Bucket. Ele tem uma defesa ótima e corre muito bem a quadra, fazendo muitos pontos de contra-atares. Olha só o Westbrook, que bela bola! Ah, o Westbrook... Vamos acertar! Eu estou aqui neste momento, o pessoal falando que eu estava fazendo o hate no último vídeo. Eu vou torcer hoje por todas as bolas de 3 do Westbrook. Olha a falta! Não caiu. Falta do PJ Tucker, Robin Lopes. O Brook Lopes agora vai para o lance livre. Olha, eu até achei que fosse possivelmente uma falta de ataque. É que teve um atropelo do Brook Lopes em cima do PJ Tucker. Mas ele estava pulando e aí, ó, esse gancho maravilhoso. Depois o árbitro apressou só pra caracterizar bem o arremesso e ele poder ter os dois lance livres. Agora vai pro lance livre. É verdade, o Westbrook tá duas bolas forçadas de 3 pontos, mas a gente tem que torcer pro Westbrook. que parece ser muito late. Mas a gente sabe que não é dele. Deixa essa bolinha pro Harden. O Harden que vai dar aquele step back, step side, step front, 3 pontos. Tudo que a step o Harden dá, né? Euro step. Então vamos deixar pra ele um pouquinho também, né? Fazer uns arremessinhos. A gente sabe que ele mete umas bolinhas. Porque a step ele dá, até aula de step ele dá. Viu aquelas aulas de step bonitas? O James Harden dá uma aula de step muito bonita. É, vamos fazer um vídeo aí aparece uma aula, o Harden dando aula de step. Acertou o primeiro lance livre, vamos para o segundo lance livre. Caiu, duas bolinhas pra dentro. Oito pontos de vantagem para o Miocco. Tô sentindo falta do James Harden nessa partida. O Westbrook, olha lá, ele tá sozinho. Eu quero te ajudar o Westbrook. Você me ajuda também, passa essa bola. PJ Tucker partiu pra dentro. Rolou pro Westbrook. Meu, vai acertar. Acertou! Estou na, não vai errar mais nenhuma bola de 3 agora o Westbrook. Estou muito na torcida por você. Agora vai, né? Agora finalmente meteu a primeira bola. Vamos ver se vai um caminhão. E pra encostar um pouco mais no placar, que tava bem uma boa vantagem aqui pelo Miocco. E mais uma foto do PJ Tucker em cima do Brook Lopes aí. Mais dois lance livres. Aproveitando essa vantagem no tamanho, né? Caindo no pivô ali, você vê que é muito difícil o PJ Tucker. Acaba tendo que fazer a foto. É, o mismatch, né? Ele vai forçar bastante. Isso pode acontecer bastante num possível encontro dos dois. É forçar bastante o pivô aí num jogador de altura inferior. Lembrando que o encontro entre essas duas equipes, os playoffs, só numa possível final. Não vai ter então. Então, quem sabe temporada 2020, 2021. Mas olha, essa semana saiu um vídeo em que eu comentei a nova tabela da NBA aí nessa volta em Orlando, hein? E tá bem interessante, tem bastante coisa interessante ali. Vamos ver como vão jogar as equipes, né? Qual o objetivo de cada equipe. Por exemplo, o Milwaukee, que tem praticamente garantido o primeiro lugar no Leste, né? Qual que vai ser a estratégia do Milwaukee? A hit com os caras, querer ganhar os jogos. O Houston também. Tá lá em sexto, mas já tá classificado, né? Não muda muito. Não tem mais a vantagem de quadra. Qual que vai ser a estratégia do Houston nesses oito jogos que faltam antes dos playoffs? E aí partiu pra dentro o James Harden. O falto do Eliasova. Uma bela... Agora a gente viu o James Harden infiltrando daquele jeito bonito, daquele jeito maravilhoso que a gente gosta. Esse é o James Harden que a gente quer ver. Também saiu o Westbrook e a bola sobrou pro Harden agora. Coincidentemente com a saída do Westbrook. A bola ficou na mão do James Harden e ele dando aquele crossover maravilhoso. É muito difícil marcar o Harden, né? Um dos jogadores mais talentosos da NBA. E tem gente que fala que ele é o maior pontuador da história, né? No sentido em que ele tem mais facilidade de pontuar. É um esporte um pouquinho, mas ele tá entre os maiores da história, sem dúvida, mesmo se quiser. Com certeza. E aí a gente também... O que a gente pode observar aí até mais da metade da partida é que o Milwaukee Bucks é um time muito mais completo, que os pontos estão distribuídos entre os atletas. Nós tivemos aí o Antetokounmpo aparecendo bastante, George Hill aparecendo, Brook Lopes. E nós tivemos aí um certo monopólio do Houston Rockets, onde os pontos acabaram saindo só na mão do Westbrook. E na mão agora começa o James Harden a querer trabalhar um pouco mais. Eu acho que isso atrapalha bastante o Houston. Não precisa aparecer todo mundo. O Eric Gordon, o P.J. Tucker, o River são excelentes jogadores que precisam aparecer, Guilherme. Acaba sendo muito previsível para a defesa adversária, né? Você sabe que... Opa! Ficou uma falta ali. Da onde está essa falta, minha gente? Eu tô tentando achar também, não encontrei. O James Harden é mais dois anos livre aí. E aí fica difícil para a equipe do Houston voltar assim quando você começa a colocar demais a equipe adversária com esse livre. São pontos fáceis. E essa vantagem que agora está em cinco pontos, ela acaba voltando para seis, sete. E o tempo passando, né? O relógio agora é a favor do Milwaukee Bucks. Exatamente aí. De um de cento na bola. 23 pontinhos já abrindo. Vamos fazer uma troca de James Harden vai sair. Quem entrou no seu lugar foi o McLemore e o Eric Gordon que entraram para o time do Houston Rockets. Eu espero... Eu tô querendo ver o Teto Kumpo. O Teto Kumpo não apareceu, né? Depois apareceu no primeiro quarto, sumiu. É, no primeiro quarto, mas eu tinha falado bem aí, né? O pessoal do banco tá vindo muito bem aí. O Doutor Vincenzo já com seis pontos também agora no jogo. Entrando muito bem. Essa rotação do Milwaukee dificulta muito para o adversário, né? O que a gente falava? O ataque do Houston é previsível porque concentra em dois jogadores. O do Milwaukee já distribui muito melhor. E ficou tudo demais para defesa. Eu gostei de você falando do... Como é? Don't you think it's? Gostei bastante. Doutor Vincenzo? Ah, é só do italiano, maravilhoso. Rivers tentou de três. Não deu em nada. Doutor Vincenzo na bola. Como é que fala Chua em italiano, Guilherme? Chua em italiano? Nossa. Rete. Não sei, sei lá. Rete. Enterrado. É dunk mesmo? Olha que bela bola. O George Hill, ele sabe se movimentar muito bem. É um time maravilhoso, esse time do Milwaukee Bucks. E o cara sabe que o George Hill é um bom chutador de fora, então acaba ficando muito colado. O que permite ele vender esses cortes nas costas do defensor. Já é a segunda bandeira que ele faz. E aí nós temos o time do Houston Rockets fazendo aquilo que faz de melhor, né? Errar bastante bola de três. Pô, Houston, me ajuda, Houston. Vamos, Eric Gordon. Livre. Me ajuda, me ajudar. Livrezinho. Era pra mandar lá. Começou a... Agora não tem Harden, não temos Westbrook. Temos Eric Gordon também, monopolizando a bola. Lembrando que Eric Gordon esse ano teve um jogo de 50 pontos, né? Um jogo que o Harden, se não me engano, não jogou. Aí sobra mais bola pra ele, evidentemente. E ele acabou tendo aí o career high, né? O recorde na carreira em um jogo com 50 pontos. É, o time do Houston é um mais quatro, né? É Harden mais quatro, é o West mais quatro, o Eric mais quatro. Precisa soltar essa bola ainda. Vamos me ajudar aí que eu tô gostando dessa partida. Eu espero, eu tô na torcida pra dar. Vamos Westbrook, isso. Volta você que você vai acertar todas de três agora. Tô na torcida aqui. É, voltou pra ele fazer uma defesa no final desse último quarto aí. A gente sabe que ele é um ótimo defensor fisicamente. É um dos melhores atletas dessa liga. E aí o... O Dantoni deu uma zoada, né? Vai lá, vai lá defender. Vai no cara sobre ele se ataca. Ah, Eric Gordon. Você anda nesse livro e não faz uma dessa. De 20 anos no finalzinho com a bola. Mandou pra Tentocupo. Ah! Outra cravada maravilhosa do Tentocupo. Faltando um segundo, o Westbrook. Termina o primeiro quarto. Termina o primeiro não, né? O terceiro. Porque eu sou muito louco. Aqui a gente vai falando o que vem na cabeça. Independente do que tá acontecendo no jogo. É isso que é interessante. É por isso que você gosta, assim, o jogo do Chua. 10 pontos de vantagem para o Milwaukee Bucks. Agora precisamos do time do Houston. Precisamos muito do time do Houston. E vamos ver a assistência da partida? Olha só, eu já até sabia o que ia chegar, Guilherme. Olha só, eu tô demais. É o costume que você vai pegando. Olha essa bola aí do Jorge Rio. De assistência eu não teve nada, né? Teve um... Foi, gente. Não entendi nada dessa assistência. Teve que vieram outras bolas em que o Jorge Rio recebeu, né? No porte, nas costas, lá que a gente falou durante a transmissão. E... Deram essa daí que eu não entendi nada do computador agora, mas tá beleza. O que vale a intenção. Pra mim a melhor assistência ainda foi a do Westbrook. E ele passou pro Green que tava sozinho. Foi uma excelente assistência. Pois é. Na hora que deu o tilt na transmissão aqui, foi uma ótima assistência. Que a gente perdeu. E o time do Milwaukee já começa o último quarto. Iniciando o placar com dois pontinhos a mais no placar. 12 pontos para o Milwaukee Bucks. Precisamos de você. Vamos lá, time do Houston. Eu quero um final maravilhoso. Por favor, vamos, Eric. Solta a bola, Eric. Eric Gordon. Toca pra alguém, Eric Gordon. Isso, Eric Gordon. Tocou pra cesta. Parece que tá procurando petróleo. Fica martelando a bola no chão. Aí tá louco. Ih, até Tocupo teve a bola roubada. O Westbrook já tocou pra Eric Gordon, que o monopólio é dele. Ninguém quer ficar sozinho. Ele partiu pra dentro e mandou pro Green. Green devolve pro Westbrook. Eric Gordon de novo de três. Que que é isso? Que momento do Eric Gordon. Ganhou a franquia aí. Foi lá na licitação. Entrou com o seu preço melhor. Agora tá quente no jogo. A bola é dele. Melhor comentário. Olha, Antetokounmpo tremeu. Começou a dar uma fraquejada ali na mão. O Covento arriscando de longe. Começou a forçar, né? O time do Houston. Começou a querer forçar pra o relógio tá contando rápido. Precisa fazer isso. Que bela bola do Antetokounmpo. Pra dar aquele balde de água fria no time do Houston Rockets. É, e agora o Antetokounmpo já vai parando o relógio rápido aí pra ter esse mais tempo pra bola sair no ataque. E eles tem que acelerar o jogo. Não tem outra opção agora. Exatamente. Tem que acelerar o jogo. Nove pontos de vantagem para o Milwaukee Bucks. Voltamos. Agora vamos lá, né, Houston? Precisa ser rápido. Vamos, Westbrook. Agora eu confio em você. Eu acredito em você. Vamos. Passa a bola pro... Cadê o James Harden? Cadê o James Harden com aquele step back bonito dele? Vai ser sozinho. O trinquim apareceu. Nada de passar a bola. É isso aí. A gente não esperava nada diferente disso, né? Pra fazer isso, gente. E falta do Covento ainda na hora que tentou pegar o rebote. Ô, meu Deus. Tá vendo? Não é culpa nossa, torcedor do Houston. Não é culpa nossa. A gente tenta. Mas, você vê, eu tô torcendo aqui pra tentar acontecer o Covento. Mas não dá certo. Aí eu tento o compo. Vai lá, o Middleton partiu pra dentro. Tocou pro Bledson. Aí a gente vai acontecer o quê? O que vai acontecer? Hein? Olha o Bledson. Zoando o Westbrook. Passou pro Middleton. A bola ia poder do Covento no post baixo. Mas é, o Luke Lopes, a bola rodando. Três segundos. Vai ter que arremessar. Isso. Meteu, acabou. E Jay Tucker pegou o rebote. Olha só, já partiu o James Harden. Vamos, James Harden. Cadê você? Que isso, James Harden? Que bela bola. O que é que é isso? Pelo amor de Deus. Quem que ele deixou na sala do Bledson? Deixou. Acho que foi o Bledson. Nossa, meteu uma pinta pra direita. Cortou pro meio. Que linda a bola o James Harden agora. Lembrou muito eu jogando. Agora faz uma boa marcação em cima. Vai, vamos lá. Vamos lá. Não deixa o Luke Lopes fazer nada. Eu tô na torcida pro Houston hoje. Hoje eu tô narrando pro Houston. Eu tô muito na torcida. Vamos. Trinta segundos. Seis segundos de posse. Olha só, o Luke Lopes vai ter que chutar daí. Aí não vai dar nada, hein? Aí quero ver... Nada. Ah, não. Aí vocês vêm. Nossa, aí. Não podia deixar o Antetokounmpo pegar. O Westbrook partiu. Vai partir o Harden. Já bela bola, Tucker. Ai, meu Deus. Bola do Westbrook. Que bela bola em falta. Agora vai começar as faltas do Houston. E vamos torcer pra acertar as bolas de três. Mas agora que passe do PJ Tucker. Tinha uma bandeja livre. Achou o Westbrook no meio. Do xizinho. Onde já meteu uma bola hoje. E não foi nem um pouco egoísta. Passou essa bola importante pra equipe. Pra se manter no jogo. Uma excelente bola do PJ Tucker. E uma excelente bola... E já tirou todo mundo, né? Já tirou. Já entregou o jogo. Entregou o jogo. Não vamos ter nem emoção, gente. Então pra lá que fez essa falta. Eu não entendi nada, Antony. Pelo amor de Deus. E temos em quadra, sabe quem, Guilherme? Bruno Caboclo. Ah, aí, ó. Ele, o Tyson Chandler. O Tabo Cefolosha tá ali também. Quer dizer, a turma do terrão. Que nem dizendo, companheiros de ESPN. José Roberto Lopes. Vulgo Zé Boquinha. Então a turma do terrão tá aí. Vai ter aquele finalzinho de jogo que ninguém se interessa. E a gente continua na rádio. Exatamente. Eu esperei. Será que ele só fez essa troca? Só pra poder pegar rebote se precisar? Será que foi? Eu estou acreditando ainda no Dantoni. Ele vai colocar agora o Harden. Vai te botar todo mundo de volta. Acredito nisso. Vamos ver quem é o jogador da partida. Giannis Antetokounmpo. Quer discutir, Guilherme? Não, eu acho que é isso, não é? Doze pontos. Os números não mentem, minha gente. Seis de onze nas bolas de quadra. É o que a gente tá esperando aí. Provavelmente vai repetir o MVP da temporada. Bola de três. Mandou pra no Caboclo. Mandou ali. Olha a foto de treco. Que faltinha marota num tempo excelente, Guilherme. Faltinha sem vergonha. Rasteira. Pra que você vai fazer essa pauta? Deixa o Sefolocha. Não é o melhor jogador do mundo. Se metesse uma bola, não ia acontecer nada. O tempo continua correndo. Vai lá, para. Tudo isso que precisava. Esse relógio parado. E três possíveis, três pontos pra eles. Sefolocha que não afrouxa. Esse cara... Quando precisa dele, ele aparece. Que bolinha. Agora não precisa acertar os três, né? Sefolocha. Acredito muito em você. E eu queria só destacar que a gente tava falando do Antetokounmpo. Acertou a primeira bolinha já. Vamos lá, Sefolocha. Acredito em você. E eu queria destacar que a gente falou do Antetokounmpo. Porque os números não mentem. Doze pontos. Um terço dos pontos do Milwaukee Bucks foi do Antetokounmpo. Então, indiscutível ele ser eleito o melhor da partida. Aí eu tava falando. Eu continuo achando que ele vai ser MVP da temporada normal esse ano de novo. Ele conseguiu subir o nível dele em relação à temporada passada. Errou o segundo. Quando mantemos aí as sete pontos de vantagem. Mas o Antetokounmpo, com a equipe dele sendo a principal... Ou seja, a primeira classificação na classificação geral da NBA, né? Dificilmente. O Leblon vinha jogando bem, vinha melhorando. Mas eu acho que por tudo que fez durante toda a temporada do Tocounmpo, é o favorito a ser MVP. O Faloucha converteu. Aí o terceiro lance livre. Seis pontos de diferença. Vai partir pra falta. Aí de Vincenzo, que fez uma excelente partida. Com certeza não vai perder dois lances livres. Eu aposto muito que ele vai acertar. É ele que vinha do banco, como a gente já falou. Entrou muito bem. Jogador muito intenso. Ótimo arremesso. Eu lembro dele campeão NCAA também, né? Foi draftado... Eu acho que esse é o segundo ano dele. Não quero falar uma bobagem muito grande. Então deixo aí como segundo ano. Mas com um jogador pra completar e sempre aportando muito pra essa equipe do New York. Com certeza converteu aí o primeiro lance livre. E aí já tem outra troca. Quem colocou quem? Vamos descobrir aqui que ele mudou todo mundo. Colocou todo mundo de volta, Glenn. Colocou todos os titulares. O D'Antoni tá maluco. Não tô entendendo nada. O que que tão colocando na água do D'Antoni, gente? Não dá pra entender. Não entendo nada. Vamos lá. Vamos ver agora. O Houston não tem mais tempo. Converteu. Oito pontinhos de diferença. Essa bola é pra quem? Pro dono da bola. Quem que é o dono da bola? O Westbrook? Partiu pro James Harden. Manda... Oh, James Harden! Ah, James Harden! É seu momento, James Harden! E termina a partida. Milwaukee Bucks vence por oito pontos de diferença. Deu Milwaukee. Houston continua perdendo só aqui na nossa simulação. E eu já quero propor uma coisa antes de ter os seus comentários, Guilherme. Eu quero propor que na nossa próxima enquete, no Telegram, nós vamos colocar só o time do Houston contra qualquer outro time. Porque eu quero o time do Houston campeão. Eu quero que ele ganhe uma partida aqui na nossa simulação. Daremos quatro opções, então, com o time do Houston nos jogos? Exato. Graça a sua ideia? Exato. Ah, é maravilhoso. Então a gente vai esperar que o time do Houston ganhe o jogo. Estamos aqui fazendo de tudo pra eles ganharem o jogo. Mas tá difícil. Este foi mais uma simulação de jogos no 2K. Tá cada vez chegando mais perto, Guilherme. A NBA tá cada vez mais perto da gente. Os jogos já estão... Já tô começando a sentir o gostinho das partidas já da NBA de volta. É, praticamente um mês aí pra volta dos jogos. Muita saudade. Saudade de trabalhar, de comentar um jogo de verdade. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade aqui. Fazendo essa brincadeira gostosa que os nossos assinantes aí no canal, os nossos inscritos, né, nossos inscritos, curtem muito. Pediram pra gente, inclusive, aumentar o tempo. Acho que ficou até mais bacana, ficou mais gostoso mesmo. E espero que vocês se divirtam em casa, assim como a gente se diverte fazendo esse joguinho. Com toda certeza, deixe seu like se você curtiu esse vídeo. Comenta aqui quem você quer que a gente coloque pro Houston enfrentar, que nós vamos abrir uma enquete lá no nosso Telegram. E o mais votado aparecerá no próximo jogo, no próximo programa aqui. Então não seja um saco de vacilo. Deixa aqui nos comentários, entra lá no Telegram e compartilha pra geral. Mostra que o time do Houston é um time maravilhoso, que consegue perder todas as partidas. Vai lá, eu confio em você. Muito obrigado, Guilherme. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.